Antes de dormir, eu ouro, prata, bronze, mormão, só depois ferro Vamos lá, tira a mão, acerte a gêmea técnica, cê tira a mão, deixa Para, 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 para Melhorou o seu apelidoso, mas vão saber bem Procurei daqui, procurei dali, o telefone não dá Eu já fui aqui, eu já fui ali, o telefone não dá Vai perdimos o telefone, coudeis, dá um telefone, cê levou o telefone Cę levou o telefone, vai vai vai, vai vai 오çai, sai tapo curao, vai vai 겠다 a procura, paio, vai Perdimos o telefone, vai 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 abide a procura, vai Vai Tá um telefone, vai Cê levou o telefone, vai Fais Cê levou o telefone Cê, hosta bebê Cê, mano, a mossa essa pasta, não fez Mano, a mossa esse pôs uma festa Essa praça não fecha Esse praça não fecha Huawei, 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 Huawei Ai, 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 ai É lá quando bebi Telefone perdi Vida a tela só no mwapupu Lugajeli também na sapu Tá pressada e não me tramo vai Tá procurá? Tá procurá? Bo, Bo, Bo da Fogo aí Tá procurá? Tá onde? Tá onde? Para! Provéramos Perdimos o telefone Tá onde o telefone E que levo o telefone Procurei de aqui Procurei de alí Os telefone nunca Os ещё fui aqui Os só fui ali Os telefone nunca Perdimos o telefone Tá onde o telefone Que levo o telefone E vai, vai vai, vai vai! Vai pra fora. Vai pra fora. Vai pra fora, vai pra fora. Tá onde o telefone? Fight at, Black currency! F spice! TeleCola pela publicidade! Fight at, Black currency! Tele Dor devoc Alberta pela publicidade! Tá onde, tá onde? Perdima o telefone! Tá onde, tá onde? Tá onde o telefone?! Tá onde, tá onde? Teleillion, telefone… Tá onde, tá onde? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho